Bíblia da Mulher Plena Mas o que é Mulher Plena? Como é uma Mulher Plena? Vamos saber agora? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Nascidas Eu sou Vanessa Bolota Esposa do Pastor Raul Bolota Que por sinal, fala oi Oi Estamos comemorando hoje mais um aniversário de casamento 11 de novembro, que é o dia que esse vídeo foi gravado Estamos comemorando, Raul e eu, mais um ano de casamento Olha que fofo Eu preciso de música de clima, sabe? De casamento, de amor No final, tá? Porque hoje é dia de festa aqui nesse estúdio Mas vamos ao que interessa Você falou parabéns pra mim hoje? Do nosso aniversário? Parabéns, eu te amo Eu sou muito privilegiado por Deus Por ser casado com uma Mulher Plena Viu? E falando nisso Bíblia da Mulher Plena Da Editora Geográfica A minha tá aqui com esses papeizinhos aqui Porque eu fiz algumas marcações Óbvio, né? Porque eu precisei analisar ela primeiro Pra poder mostrar pra vocês Mas esse é um lançamento da Editora Geográfica Bíblia da Mulher Plena Mas o que é ser plena? Vamos saber? Vamos falar um pouquinho sobre isso? E pra isso eu trouxe uma colinha Óbvio, né? Porque eu não vou decorar tudo isso Que eu escrevi pra vocês Mas eu fiz uma colinha Com o meu bloquinho de notas Da Leitor Store Sabe por quê? Porque essa Bíblia aqui Você vai encontrar na Leitor Store Sim! Nós temos uma parceria Com a Leitor Store E o nosso amigo Paulo Moura Nos deu 14% de desconto Pra quem for lá No site da Leitor Store E comprar essa Bíblia Você viu que maravilha? Eu acho que você não vai perder isso Mas vamos voltar pro foco O que que é ser uma pessoa plena? Uma mulher plena? Vamos lá pra minha colinha? É ser inteira E ser inteira significa sentir-se completa E qual o sinônimo de ser plena? Perfeita, absoluta Mas isso não é você não, tá? É a sua intimidade com Deus É a sua comunhão com Deus Mas como ser plena em Deus? É aceitar os preceitos divinos E ser absolutamente completa Inteira e cheia para Deus Não é lindo? Não é bonito? Então como que você vai conseguir ser completa Absoluta, plena Satisfeita em Cristo Através dessa Bíblia Com os recursos que ela te oferece Com tudo aquilo que ela vai agregar Pra que você seja uma mulher plena em Deus Vamos lá? Vamos conhecer? E eu tô bem animada E você? Então vamos lá Já aprendemos o que é ser uma mulher plena Aí agora plenamente nós vamos conhecer essa Bíblia Primeiro O que chama muito atenção nessa Bíblia E é a primeira coisa que a gente vê Quando a gente quer comprar uma Bíblia Ah, você não vê o conteúdo? Claro que nós vemos o conteúdo Óbvio que nós vemos a tradução Mas a mulher também vê a beleza A gente também costuma ver a parte externa E essa Bíblia aqui Ela tem muito a nos mostrar Primeiro Ela vê uma caixa organizadora Com um organizador vacuum form Que é pra guardar os objetos Vocês vão ver lá mais pra frente Como que é esse organizador Ela vê uma Bíblia de estudo da mulher plena E quatro marca páginas exclusivos Então vamos abrir a caixa pra vocês verem Geralmente as caixas de Bíblia A gente já mostrou algumas outras aqui Ela levanta assim, né? Você puxa ela pra cima Essa daqui não Olha a tampa dela como que é Tá vendo? Olha aqui a Bíblia Então você tem essa tampa Que ela facilita muito essa questão de abrir e fechar Ela é ótima, tá? E como é uma caixa que vai ficar guardada Em cima de uma mesa de estudo Ou algum lugar que você decidir colocar Então ela tem essa abertura muito facilitada Esse papelzinho aqui, ó Você tira E essa aqui é a capa da caixa E essa Bíblia Ela vem em três cores diferentes Que é a Big Flower Que ela tem aquelas cores mais vermelhas Mais vibrantes E mais destacada Ela é mais viva, né? Tem o tema também Céu de primavera Que ela é mais marronzinha Mais neutra Ela é mais clean E temos a nossa Que é a Tropicalis Tiffany Tem gente que fala que é verde Tem gente que fala que é um azul petróleo Enfim, dão várias tonalidades Mas a cor certa é o Tiffany Então ela traz esse tema tropical De folhagens De muito verde Então ela é uma capa maravilhosa A geográfica não poderia ter me mandado Uma capa melhor Eu já destaquei os marca-textos Mas eles vêm todos alinhadinhos Um do lado do outro Então tem aqui Bíblia de estudo mulher plena Que é o verdinho Aqui é só as folhagens Aqui tem o versículo em Salmos Tu me farás conhecer A vereda da vida A alegria plena da tua presença Que é de onde vem o tema da Bíblia Que é plena Bíblia de estudo da mulher plena Então tem quatro marca-textos Para você usar na sua Bíblia Vamos tirar da caixa A minha caixa Ela já está Com algumas coisas dentro Tem gente que usa Vai usar, né? Na verdade Para colocar bijuterias Joias Se você tiver, né? Que não é o meu caso Mas eu prefiro colocar Os materiais que eu uso Para poder ler minha Bíblia Fazer a leitura A marcação Então eu coloquei os lápis aqui, ó Ah, deixa eu te mostrar para vocês Esse daqui, ó Que é o organizador Vacuum forming Não é difícil, né? Mas olha, ele é durinho É um plástico bem duro Tá vendo? Ele é firme também Não é aquela coisa mole Que você pega e fica molengo Não, ele é bem firme E ele fica bem organizado Então tem as divisórias Aqui eu coloquei as canetas Marca-texto Coloquei post-it Aqui tem giz de cera Enfim São várias coisas Então essa caixa aqui Você vai usar para o que você quiser Para esse tipo de material Para joias O Raul, ele é louco Para pegar essa caixa Para colocar carrinho Mas, cara Ele nunca vai conseguir Entendeu? Então é um serviço Que ele vai fazer Desnecessariamente Vai ser um fracasso Ele tentar me tirar essa caixa Porque se deixar Eu vou dormir com ela do meu lado Agora vamos lá para a Bíblia Tá rindo aí, né? Eu não sou santinho Então aqui, ó A capa dessa Bíblia Ela é soft tote Ela é bem molinha Perguntaram para mim No Instagram Quando eu compartilhei o Reels Se ela era capa dura Mas não Ele é um soft tote E ela é molinha Tá vendo? Ela tem aquele caimento Aqui, ó Não sei se dá para vocês verem Ela tem aquele caimento Que quando você vai folhear ela Ela é molinha Tá? Então ela não tem capa dura Mas ela é uma capa bem firme Toda a folhagem, né? Que é o tema da Bíblia Que é o Tropicális Tiffany Ele vem tanto na capa Quanto na lombada Contra a capa E nas laterais Olha só Toda ela A minha tá cheia de post-it aqui, gente Mas é porque eu fiz minhas marcações, tá? Toda ela tem o tema da Bíblia Vem duas Dois fitilhos Rosa para menina E azul para os meninos Como sempre O tamanho da Bíblia Perguntaram para mim também Ele é um tamanho padrão Ela não é muito larga Ela não é pesada Ela tem Pela descrição da geográfica Ela tem um quilo Um quilo quatrocentos e trinta gramas Então não é pesada Viu, Bruninha? Dá para você levar nas suas viagens Dá para você levar na mala Ela é bem leve Vamos conhecer por dentro, né? Vamos logo para a parte de dentro Senão o Raul vai começar a brigar comigo Que eu estou fazendo um review muito longo Mas ele se esquece Que nós somos mulheres E detalhistas A gente quer todos os detalhes E ele não entende Então ele fica lá Muito tempo já Já tem muito tempo Vamos acabar esse review? É porque vocês não ouvem Porque é retirado na edição Mas é o que ele fica falando para mim Então Bíblia de Estudo da Mulher Então vamos lá Título Original Da Língua Inglesa Every Day Maris Bible for Woman Que a tradução é Bíblia para Mulheres Todos os Dias Importam Então para a tradução A geográfica colocou Bíblia da Mulher Plena Copyright de 2010 Editor responsável Marco Simas Supervisão Nossa Querida Maria Fernanda Texto dessa Bíblia É texto NVI Nova Versão Internacional Então ela começa com o sumário Antigo Testamento e Novo Testamento Tem aqui o número das páginas Onde você vai encontrar os auxílios Como usar essa Bíblia em pequenos grupos Índice de práticas espirituais Sobre os colaboradores e para a leitura complementar Depois nós temos os agradecimentos E depois a gente já começa com o porquê dessa Bíblia O que eles pensaram para poder fazer os temas e os estudos dessa Bíblia Os auxílios O que eles tinham em mente para trazer para nós mulheres O tema da Bíblia Então é transformando as questões do dia a dia em uma vida que tem valor diariamente Então começa assim A mulher cristã de hoje está tão ocupada lidando com os desafios da vida diária Que passa a encarar o tempo gasto com a Bíblia como nada mais que uma obrigação Só pensar nisso pode ser algo extenuante Lembra que eu falei para vocês Toda palavra difícil Se você não souber E você achar que ela não faz parte do seu cotidiano Vai lá no dicionário ver o que significa Então extenuante significa cansativo Então só de pensar nisso pode ser algo cansativo Mas sabemos que você deseja gastar Ou melhor investir tempo com a palavra de Deus Portanto temos boas notícias para você O Senhor nos deu sua palavra E saiba Isso não é nada difícil Ele dá sentido a nossa vida Propósito a tudo que fazemos E energia para crescermos Nosso Deus nos dá descanso e renovação Satisfação e alegria Ele deseja que todos os nossos relacionamentos Nos alimentem E não nos deixem esgotada Então aqui Uma coisa muito importante Que acaba não fazendo parte do nosso dia a dia Você vai ver Esta palavra aqui Disciplinas espirituais Então eles já colocam aqui no texto Disciplinas espirituais podem soar como algo assustador Mas elas na verdade São práticas que nos permitem Concentrar e reconcentrar Concentrar nossos pensamentos e nossas prioridades Na descoberta do coração de Deus Buscando o seu coração com energia e entusiasmo Praticamos essas disciplinas a fim de que o Espírito Santo trabalhe através de nós Dando-nos poder e força para fazermos aquelas coisas que possivelmente não poderemos fazer sozinhas Então nada mais é do que sistematizar a sua vida cotidiana e as suas dedicações em direção à palavra de Deus Então você vai sistematizar o seu dia a dia Por isso que fala que essa Bíblia é para mulheres e todos os dias importantes Porque todo dia tem um valor Então através dessas disciplinas também descobrimos que Deus anseia que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele E que nos alegremos por nós Aqui ó Vamos lá Uma coisa interessante também Práticas espirituais nos ajudam a evitar distrações E ainda assim conseguir fazer tudo e permanecer na presença de Deus Ou seja Você priorizar as 24 horas que Deus te deu Para você trabalhar, estudar e ainda ter intimidade com o nosso Deus e com a leitura da palavra de Deus Então essa Bíblia vai te direcionar para esse caminho O propósito da Bíblia de Estudo da Mulher Plena é ajudá-la a usar as disciplinas espirituais Para tornar a sua vida diária mais plena, rica e profunda Então qual foi o intuito de fazer essa Bíblia? É te ajudar a organizar Então para isso eles separaram na verdade 24 disciplinas práticas e espirituais E cada disciplina dessas 24 vai ser representada por um ícone Então vamos lá Olha só Primeiro, aceitação É que aqui não dá para ver Mas tem um balãozinho aqui A palavra escrito aceitação Depois nós temos administração, adoração Então dentro de cada balãozinho desse aqui tem um desenhinho Só que ele é escurinho Ele é preto, meio apagadinho Com o tema branco Por exemplo aqui, comunhão Tem duas xícaras de café ou de chá Confissão tem duas moças conversando Estudo, bíblico e meditação tem a Bíblia aberta Gratidão tem um presentinho Então cada ícone é representado por um símbolo Então nós temos aceitação, administração, adoração, alcance, celebração, comunhão, confissão, contemplação Estudo bíblico, vamos ler esse aqui Estudo bíblico Tem o poder e uma força enorme ao nosso alcance Quando compreendemos e aplicamos a palavra de Deus à nossa vida Essa disciplina visa a nos levar por uma decisão regada de oração E mergulharmos nas escrituras muito além de apenas uma leitura superficial Então eu deixei até marcado aqui no postiche São 24 disciplinas Então vamos lá Fé, gratidão, hospitalidade, jejum, justiça, mentoria, oração, perdão, reconciliação, sábado e descanso, serviço, silêncio, simplicidade, solitude e submissão Então são 24 disciplinas espirituais para você adotar na sua vida todos os dias Não é só para você ler e não ter aplicação prática Isso aqui você vai colocar em dia Você vai praticar todos os dias Por que praticamos as disciplinas espirituais? Porque elas nos ajudam a chegar a um nível de maturidade espiritual Que não poderíamos alcançar de nenhum outro modo Cultivar essas práticas nos torna bem mais cientes da mão divina Atuando nos bastidores e em todos os aspectos da nossa vida e nesse mundo Então cada disciplina dessa ela tem um propósito para te ajudar Como estudar essa Bíblia? Aqui é um guia prático de como você estudar Essa Bíblia é feita especialmente para mulheres cristãs que sentem a importância de cada dia Não somente em termos de eternidade Mas também em relação ao aqui e agora Tendo essas mulheres em mente A nossa equipe editorial selecionou cuidadosamente Mais de 300 textos Instrutivos e inspirados para contemplar o conteúdo Bíblico E para ajudá-la a navegar pelo texto Cada uma das 24 disciplinas ou práticas espirituais possui o próprio ícone Foi o que eu mostrei para vocês lá atrás Quatro tipos de recursos aparecem no texto Bíblico Fornecendo percepções e reflexões referentes a uma disciplina espiritual Então você vai ter aqui os quatro tipos de recursos Todos os dias são importantes Aqui você vai encontrar temas de relevância para cada disciplina espiritual Ou concentra-se em uma parte essencial da compreensão e da prática da disciplina Depois você tem perfis cotidianos Incluímos 25 perfis de mulheres O grupo de mulheres que praticaram ou destacaram uma disciplina específica É fácil esquecer que as mulheres da Bíblia não são apenas personagens históricos Mas elas são mães, mulheres guerreiras e negociantes Que viveram e experimentaram muitos dos mesmos sentimentos Estiveram diante das mesmas decisões que nós enfrentamos hoje E enfrentaram desafios semelhantes àqueles que nós deparamos hoje Depois você vai ter aqui P e R Que é Perguntas e Respostas Cotidianas Cada grupo de perguntas e respostas Você vai ver lá na frente Vai ter uma pergunta num quadro e vai ter a resposta Reflexões cotidianas São reflexões curtas A reflexão é uma maneira de você ler aquilo e pensar, refletir e introduzir na sua vida Prática por prática Para leitoras interessadas em uma observação profunda das disciplinas espirituais Recomendamos o índice detalhado que começa na página 1645 Você depois vai lá ver quando você comprar a sua A lista de... Nossa, Vanessa Não, porque eu não vou mostrar, porque senão vai ter que mostrar muita coisa, gente A lista de 24 disciplinas está organizada em ordem alfabética Isso facilita a seleção, mas não sugerem a ordem na qual as disciplinas deverão ser estudadas Então é sugestivo Você pode seguir a disciplina que a Bíblia te oferece Ou você pode adaptar o seu cotidiano Aí depois vem bases para o estudo bíblico Outras opções Eis aqui algumas sugestões e outras maneiras de usar essa Bíblia Então você vai ter um, dois, três, quatro, cinco tópicos Então você vai ter... Olha, só aqui o tanto que eu falei E a gente está em algumas páginas da Bíblia Então você tem muita coisa para ler antes de chegar no texto bíblico Depois nós já começamos com introdução ao livro de Gênesis É uma ficha técnica, tá? Então você vai encontrar o pano de fundo, a mensagem O tempo onde foi ocorrido Depois você vai ter esboço E depois você já vem para o texto bíblico Como eu falei para vocês, o texto bíblico é NVI Nova versão internacional Então vamos lá A diagramação dessa Bíblia, ela faz com que você ache que a letra é grande Porque a diagramação dela é bem espaçada, tá? E ela não tem vários, uns quadros maiores Aquela organização que a gente está acostumado Que a Bíblia fica com a letrinha pequenininha Não, ela tem uma letra que quando você olha Ainda mais com a cor que ela tem por dentro Você vai ver que ela é colorida por fora Mas por dentro ela é só branca, preta e cinza Então ela não tem muitas cores Então dá a impressão, fica clara Dá a impressão de que as letras são enormes Mas a letra é padrão, tá? Vamos mostrar para vocês Letra maiúscula, 3 milímetros Letra minúscula O P, por exemplo, tem quase 3 Que é no princípio, né? O R, ele tem 1 para 1,5 Mas eu posso te dizer, como uma pessoa que usa óculos Que é uma letra muito confortável, tá bom? Então você vai ver que ela não tem nota de rodapé Ela só tem nota de tradução Por exemplo, B, que é Gênesis 1,26 Hebraico, dominem eles C, 1 e 26 A versão siríaca Diz sobre todos os animais selvagens da terra Então é nota de tradução Não tem nota de rodapé Então a gente já começa Depois de Gênesis 1 e 2 Com o primeiro quadro Que é perguntas e respostas Então, o que é aqui? O verdadeiro significado de ajudadora Gênesis 18 e 22 Pergunta Gênesis descreve Deus criando Eva como ajudadora Entre aspas E entre parênteses ACF De Adão O que realmente significa? Resposta Ajudadora Conforme mencionada em Gênesis 2 e 20 Pela tradução ACF É a palavra hebraica Ezer Historicamente restringimos o significado desse termo A esposa e mãe Para indicar que o papel da mulher É assumir deveres que auxiliem esse marido Então aqui ela vai te mostrar Que essa pergunta e resposta que você vai ter aqui Ela se enquadra na disciplina aceitação Que é o que? Você aceitar que você foi criada por nosso Deus Como uma exé Como uma ajudadora E o que é difícil para muitas mulheres Que por isso que levantaram todo Toda a bandeira do feminismo Toda aquela patoquada toda Porque não entendem o verdadeiro significado De submissão Do motivo pelo qual nós fomos criadas Para ajudar Para ser ajudadora do nosso marido E entre outras funções que nós temos também No nosso dia a dia Que Deus nos capacitou para fazer isso Porque nós somos mães, mulheres, esposas Então a gente consegue conciliar Toda a tarefa de casa Da igreja, do relacionamento Da vida profissional A mulher ela foi criada para ser uma ajudadora Tanto do esposo quanto da casa Essa é a nossa função Então por isso que ela está aqui no ícone Na disciplina aceitação Porque muitas mulheres E eu falo para você até mesmo Cristãs Elas não aceitam muito bem essa questão Então aqui ele vai te trazer a pergunta e a resposta Vai trazer para você Inclusive com versículos bíblicos O verdadeiro significado Da palavra ajudadora E que enquadra na sua disciplina A aceitação Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês Depois nós temos aqui um outro quadro Que é o quadro perfil Aqui vai trazer o perfil de Eva O ser antes do pecado Gênesis 18 2, 18 3 ao 20 Por um tempo Eva Gente, vocês tem ideia do que Eva viveu aqui Antes do pecado? Que é o que a gente daria um dedo mindinho Para viver pelo menos por uns 3 dias Foi o que Eva viveu aqui Antes do pecado E ele também se enquadra bem na questão da aceitação Tá bom? Sobre a disciplina aceitação Então tudo que vem relacionado a Eva A gente consegue colocar nessa questão de aceitação Porque esse era um dos problemas Que a gente encontra na história de Eva Converso interior Aqui é uma reflexão É um texto voltado para a oração Aqui tem uma mocinha com a mãozinha juntinha Assim Orando A reflexão é uma conversa interior Um diálogo que criamos com nós mesmas e com Deus Esse tema é do Gordon MacDonald Então você pode ver que os artigos foram feitos por homens e mulheres Não tem só mulher nesse artigo Nos artigos dessa Bíblia Tá? Só para você entender Vamos lá pular mais um pouquinho Vida sem sossego Aqui tem dois coqueiros e uma rede Gente, para mostrar para vocês sobre a disciplina O que representa o descanso O que representa o descanso aqui para a Bíblia Trabalhe duro e divirta-se muito É uma espécie de mantra Tanto nas salas de reuniões Como de grandes empresas Como nas camisetas Então aqui vai discorrer sobre esse assunto Vamos dar um pulo aqui Olha só Outro perfil Agar Agar era uma escrava egípcia Que servia à esposa de Abraão Então Como que vai estar relacionada a história de Agar Na disciplina solitude Eu trouxe aqui para vocês o que significa solitude Gostar de estar com você mesma O que significa isso na prática, Vanessa? É você se sentir bem com a sua companhia Em alguma coisa que você tenha que fazer sozinha Por exemplo Eu vou ler um livro Então eu pego uma xícara de chá Eu sento num ambiente tranquilo Eu posso colocar uma música ambiente E pegar o meu livro e ler Então eu me sentir bem com aquilo Eu pegar a minha Bíblia Eu ler a minha Bíblia em paz Tranquila e feliz Não dependente de ter pessoas Constantemente ao meu lado Ter aquela necessidade de só ser feliz Com alguém do seu lado E não é Em vários momentos a gente vê a solitude Fazendo parte da nossa vida Às vezes voluntariamente E às vezes involuntariamente Às vezes você não quer Mas você precisa ter aquele momento De solitude E pra você ler Estudar a Bíblia Fazer a sua oração Isso se enquadra muito bem nesse sentido Nosso Senhor Jesus Cristo Muitas vezes Teve esse momento Se você for ver ao longo da história de Jesus Várias vezes ele estava sozinho Orando E ele e Deus Então isso faz parte da nossa vida Não é a mesma coisa que solidão Tá bom gente? Nós temos aqui um outro Ser hospitaleiro Versus receber pessoa Hospitalidade Uma casinha aqui Submissão Para o que tem Força de vontade Aí tem uma mulherzinha aqui Orando Com a mãozinha pra cima O que mais? Vamos dar um pulo aqui Vamos agora pra Aqui é Salmos Aqui esse artigo Fala sobre a administração Graça em meio aos vícios Aí aqui você vê O símbolozinho da confissão Aqui nós temos provérbios Vamos dar um salto Para o Novo Testamento Aqui ó Novo Testamento Então nós temos a introdução A fichinha técnica Como todos os livros da Bíblia Você vai encontrar Pano de fundo Mensagem O tempo Esboço Aqui nós temos o texto bíblico Tá? Começa Mateus 1 A genealogia Mateus 2 Aí depois você já tem O primeiro artigo Que é um fluxo constante De alimento espiritual Aqui você vai ter Um estudo bíblico E meditação Esse artigo vai falar Pra você sobre isso Depois nós temos Um artigo grande Tá? Mas ele também É uma disciplina Reconciliação Ele tá numa Numa Ocupa duas páginas Praticamente Porque O assunto é grande Então por isso Que eles deixaram Esse espaço maior Aqui você Como todas as Bíblias Da Geográfica Você sempre vai querer Olhar uma Bíblia Da Geográfica E fazer Pegar ela pra fazer Anotações Bible Journal Você nunca vai pegar Uma Bíblia que seja Da Geográfica E não querer fazer Algo com ela Nesse sentido É muito difícil Então aqui você já pode Usar sua criatividade Nesse espaço aqui Texto bíblico Depois nós temos Outro artigo Grande O jejum Gente O jejum é um peixe Com a cauda E a cabeça O meio do peixe É só o espinho Ou seja Representa bem A questão do jejum Esse texto aqui Esse artigo É do Richard Foster Aí tem aqui Isso aqui eu quero Mostrar pra vocês Porque em vários Artigos tem E lá no começo Da Bíblia a gente A gente viu também Para saber mais Sobre jejum Veja a página 1359 Então vamos lá 1359 Vamos dar um salto Aqui Vocês não estão escutando Mas tá caindo Uma tempestade Lá fora Gente E eu não sei vocês Mas eu amo Um barulho de chuva 1359 Por que jejuar? Para saber mais Sobre o jejum Veja 1359 Olha aqui Perguntas e respostas Pergunta Eu sei que o jejum Era uma prática Normal ao longo Dos tempos Bíblicos Mas Que papel Essa disciplina Desempenhou Na igreja primitiva Aí você vai ter Aqui a resposta Então você vai ver Em vários quadros Que ele vai Complementar Essa sua leitura Olha aqui Perguntas e respostas Permanecendo incógnito O que é isso aqui? Ah um alcance Um megafone É Para você Permanecer incógnito Com um megafone Na boca Deixa eu ver a pergunta Que papel Nossa identidade cristã Deveria desempenhar Em público? Ah isso é muito importante Deixa eu ver aqui O que eu marquei aqui Outra pergunta As respostas Arrumando o tempo Para a palavra de Deus Celebrar a crucificação Nós estamos no livro De João Então vem bem a calhar Maria Madalena Vamos agora Para dar um pulo Você vai ver Que se repetem Os quadros Então são As reflexões Os perfis Perguntas e respostas Então você vai ver Que cada artigo Desse Que são mais de 300 Que a gente viu Lá na frente Eu já nem lembro mais Trazem para você Uma disciplina Para você Enquadrar ela No seu dia a dia Então durante Todo esse período Você vai se adequar Às suas disciplinas Então vamos lá Para o auxílio O que ela tem de auxílio Lá no final da bíblia? Como usar essa bíblia Em um pequeno grupo O que isso quer dizer Vanessa? Que você pode juntar Um grupo de irmãs Da sua igreja E você Assim como nós temos O nosso clube de leitura Que nós lemos a bíblia Esse ano nós estamos Terminando Nós estamos em novembro De 2022 Tá gente? Não sei quanto Que você vai assistir Esse vídeo Mas nós temos Um clube de leitura Nós estamos lendo A leitura da bíblia O ano inteiro Então nós temos Um grupo de mulheres No WhatsApp Você não precisa Necessariamente Ser um grupo online Mas você pode ser Um grupo na sua igreja Então como que você Pode usar essa bíblia Num pequeno grupo de estudo? Usar a bíblia de estudo É como ter um professor De teologia Disponível 24 horas Por dia E essa bíblia de estudo Da mulher plena Oferece muitos recursos Que irão não somente Enriquecer a sua vida espiritual Como também A ajudarão A compartilhar com outras Sugerimos que cada mulher Do grupo Tenha seu exemplar Da bíblia de estudo Da mulher plena Isso permitirá Que se preparem Para a reunião E que participem Na dinâmica do grupo Sempre conferindo Na página Enquanto o grupo discute Ou seja Se você tem Um grupo de mulheres Na sua igreja Aproveita o cupom De desconto Da leitor store Que o Paulão Separou pra vocês Que é imperdível Então vamos lá Quantas mulheres Tem no seu grupo? 20? Chega lá e fala Paulão eu quero 20 bíblias Então vai ser O negócio do ano Pra vocês Gente Como líder Ou com o seu grupo Você precisará Decidir como deseja Conduzir o estudo Incluindo a sua adoração Esta bíblia Destaca 20 práticas espirituais Se você gastar Duas semanas Por prática espiritual Em seu estudo Irá durar Aproximadamente um ano Pronto Tem um plano de leitura Aqui gente Um plano de leitura Pra você ter um estudo Em grupo De mulheres Sensacional Depois você vai ler Porque aqui tem Todas as instruções Todos os dias São importantes Isso aqui a gente Viu lá na frente Os artigos de todos os dias São importantes Introduzem temas relevantes Para cada disciplina espiritual Perguntas iniciais Podem incluir Como a leitura Desse artigo E da passagem Das escrituras Afetou o seu espírito Ou seja Isso aqui é pra você Discutir em grupo São exemplos Você se identifica Com esse grupo Em sua vida diária Como Aí as perguntas Para o perfil cotidiano Por que você acha Que a história Dessa mulher Está na bíblia E por que a história Dela tem uma importância Para nós Você está vendo Que eles estão dando Exemplos de perguntas Que você pode debater Em grupo Perguntas e respostas Tem aqui a instrução Reflexões cotidianas E aplique o que aprender Ou seja De nada adianta Você ler Ler e ler E não ter aplicação pessoal Depois nós temos Ai meu Deus Quase rasguei Coração até gelou agora Índice de práticas espirituais Olha só que interessante As passagens bíblicas Adicionadas Listadas Para cada disciplina Fazem referência específica A disciplina Ou dizem respeito A prática Sem usar o nome dela Então você vai ter aqui Qual é esse ícone Dessa disciplina Aceitação Aceitação Todos os dias São importantes Ai você vai ter O texto bíblico Que está em Gálatas 3 e 28 Então se você quer trabalhar Muito a questão Da aceitação Na sua vida Você vai ter aqui Todos esses versículos Bíblicos Para te ajudar Então olha só Que interessante Gálatas 3 e 28 Diga sim para Deus É o texto Está vendo Por Ginger Kobaba Guarde o seu chamado Por John Ortenberg Perfil cotidiano Perguntas e respostas Está vendo O texto bíblico O artigo Tudo isso aqui É sobre a aceitação Então você vai ter Isso aqui Para todos Para todas aliás As disciplinas Olha só Administração Adoração Eu não vou ler Para você todos Mas você vai ver Que vai ter Todas as disciplinas Aqui Especificado Com versículo bíblico E os temas Aí depois nós temos Aqui para você conhecer Os colaboradores Ó Caroline É uma cantora E compositora canadense Premiada com dois prêmios Da Gospel Music Ela é também Autora do livro Lutando com anjos Aclamado pela crítica Leitura complementar Confira esses recursos Para saber mais Sobre diferentes aspectos Das disciplinas espirituais Endereço de site Que foram fornecidos Tá bom Então tem aqui Anônimo Agostinho Que mais? Banhoffer Vixe Tem tudo aqui E que mais? E tem uma coisa Muito interessante aqui Que todas nós gostamos Que é Um espaço Para anotações Você pode colocar aqui Tudo que você aprendeu Ao longo dessa bíblia Impresso pela Geográfica Editora Bíblia de Estudo Da Mulher Plena Tropicalis Tiffany Que é a minha Tá bom? Sociedade Bíblica Internacional Geográfica Editora E ela é uma bíblia de estudo Deixa eu pegar a caixa Para colocar aqui Para vocês Ai meu Deus Meu braço está curto Não chega Peraí Meu assessor Não está aqui do meu lado Gente Mas tudo bem Ele está quietinho hoje Olha lá Bíblia de Estudo Da Mulher Plena Com a caixa Organizadora Linda né Fala para mim O que você achou Escreve aqui para mim Expressa O que você sentiu Ao ver essa bíblia Expressa Escrevendo aqui embaixo Nos comentários Um beijo E aí Me digam Gostaram desse review Gostaram dessa bíblia Escreve aqui para mim Nos comentários O que você achou da bíblia Se você gostou da cor Se você gostou da caixa O que mais chamou atenção Nessa bíblia para você Lógico né O texto bíblico Não tem como né Falar uma outra coisa Mas assim Os recursos Você gostou dos recursos Você gostou da bíblia Você gostou da cor Comenta aqui para mim E outra coisa Não esquece Que na Leitor Store Você tem um desconto De 14% Vai ficar aqui tá O link Para você ir lá E adquirir essa bíblia Que carinhosamente Eles nos cederam Esse desconto De 14% Então como lá No começo do vídeo Eu falei para vocês Que nós estávamos fazendo Mais um ano de casamento Em comemoração Além dos 14% De desconto Que a Leitor Store Está oferecendo para você Para o Bacharel Livre De Teologia Também tem desconto Então aqui na descrição Você vai encontrar o link Para o desconto Da bíblia Para o desconto Do Bacharel E você também Vai encontrar o link Para você ingressar Nos 11 passos Para descomplicar A sua leitura bíblica Tá bom Então não deixa De interagir comigo não Coloca aqui ó A Editora Geográfica A Leitor Store Vai todo mundo Ficar muito feliz De ver os seus comentários Aqui no vídeo Tá bom Não esqueça de curtir Não esqueça de nos seguir E comentar aqui Se você gostou Tá bom Amo vocês Título original Em língua inglesa Everyday Mothers É isso Raul? Isso Matters Matters Vou ter que escrever isso aí É matters Matters Com dois T E o que Como é que se fala O Matters Matters Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tchau